O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos de Chapecói, região, desenvolveu um abaixo assinado em São Domingos. Eles são contra o aumento no salário dos vereadores, que segundo eles foi de quase 25% para a próxima legislatura. Nós estamos indignados com a situação porque os servidores receberam o INPC parcelado em maio e setembro, 5% em maio e 5% em setembro. E além do INPC de 4,17% de maio e 4,17% de setembro, os vereadores terão 24,69% em janeiro. Então nós, enquanto sindicato, acatamos a pedido dos servidores para que se fizesse alguma coisa. Segundo o Iracy, os vereadores teriam recebido o reajuste anual do INPC, assim como todos os servidores. Só que mesmo assim aprovaram um novo aumento nos salários, isso em meio à crise política do Brasil, o que para eles é inadmissível. A gente entende que, diante também da situação econômica hoje, né, esse aumento e comparando com o salário dos servidores, esse aumento é... os vereadores ficaram com um salário bem alto, né. Ela ainda afirma que a decisão contempla apenas a casa legislativa e não os demais agentes políticos como o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O objetivo com o abaixo-assinado é para que os vereadores revoguem a lei. Muitos moradores de São Domingos concordam com a medida. Eles acreditam que o aumento foi exagerado. Eu acho que o aumento, dentro da legalidade, pode ser feito, mas não da quantidade que está sendo feita, né, da quantidade que é aumentada. Isso daí tem que reparar, né, porque o aumento do salário mínimo é pouca coisa, e o aumento do salário de vereadores aumenta cada vez mais, né. Eu acho que não. É contra o aumento. Eu seria contra, porque eles estão ganhando mais ou menos. Mas eu acho que... eu acho que não. A Câmara de Vereadores de São Domingos se manifestou por nota. Eles afirmam que é dever da casa legislativa dar subsídios aos vereadores, secretários, prefeito e vice que assumirão a cada novo mandato. Assim como estabelece a Constituição brasileira. Segundo eles, o aumento foi dado para todos os agentes políticos e não apenas para os vereadores. Para 2017, o salário dos secretários municipais ficou estabelecido em 5 mil reais. Vice-prefeito também 5 mil, prefeito 14 mil reais. Já o salário dos vereadores, a partir do ano que vem, passa de 2.400 para 3 mil reais. Para definirem o valor, eles justificam dizendo que foi feita uma média dos salários pagos aos legisladores na região. Já que o valor que eles recebem estaria abaixo do padrão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.